Fala galera, eu sou Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e as meninas... Cola aqui, vem aqui, vem aqui com a gente e hoje vocês vão ver um rolê irado aqui na pista e vocês vão ver essas meninas que detonam aqui na pista. É nóis? É. É nóis. Meu nome é Valentina e eu tenho 6 anos. Meu nome é Laura e eu tenho 9 aninhos. Meu nome é Natália e eu tenho 9 anos de patina há 2 meses. Meu nome é Flávia e eu tenho 12 anos. Meu nome é Valentina e eu tenho 9 anos. Meu nome é Yasmin e eu tenho 8 anos. E aí cara de concha? É Zebó. E aí Zebó? Tá largo. Vamos dropar a rampa? Não, primeiro tá largo. Tá largo ainda seu patins? Ó, a Nath vai aprender a dropar. Mas pra antes vocês aprenderem a dropar, tem que treinar subir e descer a transição. Vai Nath, treina subir e descer a transição. Ah, eu tenho medo de você gravar. Vamos lá comer? Vamos todo mundo comer churipã? Conseguiu? Vamos todo mundo lá comer churipã e depois a gente vai treinar umas coisas. Viu? Mas eu tô com fome. Eu vi. Deixa eu ver. Aí, bate aqui. Vamos lá todo mundo comer churipã. Agora a galera vai comer um churipã. Agora a galera vai comer um churipã e depois vocês vão ver essas meninas danadas. Ó, o churipã é outro nível. E aí Pitoco, tá no vlog do meu canal? Tá bombando, que tá feira mano. Churipã exclusivo hoje, gourmet e até ovo cozido. Vamos ver aqui ó. Ah, isso é vida. Ah, você não tava com fome. Você não tava com fome. Cara, tem o seguinte ó. Uma leve camada de maionese salada, um ketchup remer gourmet, um vinagretezinho levemente aparelhado no pão. Batata palha, né? Pra dar aquele toque. Um ovo cozido do Master Trash. A gente ainda viva. O toque do palha, o toque do palha. Você espalha ele. Pra dar aquele toque. Um franguinho, né? Hoje tem um franguinho diferenciado. Sassani. E aí sim, né? Dois sabões. E aí é quinta-feira em São José, na beira. É assim. É aquele jeito. Só chegar e participar com a galera. Valeu. Churipã. Ó, a Valentina vai dar um grande aqui ó. Dá a mão, vai. Vai. E agora? Que que é isso? Que que é isso? Não sei. Mais uma com a mão? Deixa eu dar a mão pra ela. Vai, dá a mão pra ela. Vai Val. Agora você faz. Agora você faz. Oh! Vai. 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 Agora sou sem a mão. Vai. Bate aqui, mulesque. Vai dar a mão lá. Isso que é pai, hein, meu. Vai ter que dar a mão, né? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aí. Cara, isso que é pai. Incentivando. Pai. Incentivando, ó. É outra geração, né, cara? Hoje em dia todos os pais aqui, ó. Todos os pais aqui, ó. Incentivando. Vai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. É, olha. Essa daqui é a Zebo, ó. É. Oh! Bate aqui, Valentine. Você tava atrapalhando. Você viu, né? Ela quis te atrapalhar. Sim. Não. 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 Só porque você tava gravando? Só porque eu tava gravando? Aí, levanta o outro. Aí. Toca aqui, toca aqui. Como é que é a dança? Bem rápido. Ixi. Faz lá. Não, não rola, pai. Faz também aí, cara. Que isso? É muito rápido. Peraí. Do, 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 do! Que umve tenho iado aí aí? Não é. É assim. Não é. E vocês estão acompanhando a evolução dessas meninas Sinistro, sinistro, sinistro Toda quinta-feira Se vocês são da região aqui de São José Florianópolis, toda quinta-feira A gente tá aqui e segue aí no vlog Que vai ter mais vídeo aí É isso galera, pra vocês foi um piscar de olhos Pra mim foram alguns dias Depois desse dia aí Que eu gravei as meninas na pista Só choveu Eu não consegui seguir esse vlog Então eu tô aqui pra fora Dizer que essas meninas estão arrepiando Toda quinta-feira Na aula à noite na pista de street Falar pra vocês usarem a hashtag É Go Roller Zamba Hashtag Go Roller Zamba Que tá aqui embaixo Que aí eu vou fazer aquele vídeo Igual eu fiz com a hashtag Patins Street De olhar a hashtag no Instagram E ver E claro, terão vários vídeos Não significa que em um vídeo só Eu vou conseguir ver todas as manobras Mas eu vou olhar ali E vou ver as manobras mais interessantes Então é isso Não deixe de participar Hashtag Go Roller Zamba E não deixe de usar o seu cupom De 5% Zamba Na GoRoller.com.br Ou chamar a gente aqui no WhatsApp E sexta-feira Às 10 da manhã Tem vídeo De dica de manobra Aqui no canal Até lá E sexta-feira E sexta-feira E sexta-feira E sexta-feira